Brows e Sisters do canal, se liga aí, clique no link abaixo e seguindo todos os passos vocês poderão ganhar fantásticos prêmios de GTA, Fortnite, etc. Vários youtubers vamos estar sorteando. Boa sorte a todos! E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top. E pra você que tá chegando agora no nosso canal, então já vai se inscrevendo, ative o sininho das notificações lá no YouTube, para que você não perca nenhum conteúdo deste canal. E já vai aproveitando também e deixando aquele like maroto, para estar fortalecendo sempre mais o nosso canal por este mundão afora. Galera, vou estar mostrando um novo método de vocês estarem pegando qualquer veículo do amigo. Pode ser aeronaves, veículo lá do galpão de veículos, veículos do complexo, da boate, enfim, tá? Este é um método diferente do que tá rolando por aí. A gente não vai precisar sair da sessão, a gente não vai entrar em missão de senhorita Baker, do motoclube, de seguro-service, nada disso. Ok? Por isso, o amigo tá, que vai estar nos ajudando aqui, passando todos os veículos que a gente quiser massivamente, galera. Pra isso, a gente necessita de alguns requisitos. Primeiro, precisamos ter um modo de mira diferente, pois vamos precisar desbugar de uma tela preta. Então, vai lá no modo história ou no modo criador e também o amigo vai necessitar pra estar bugando. Eu que vou estar pegando o veículo, eu preciso ter o centro de operações móvel. E no espaço 3, o armazém pessoal de veículos. E aqui dentro do caminhão, eu preciso ter um veículo grátis, ou um carro de NPC, ou uma moto Fage, um carro que a gente vai estar perdendo, obviamente, pois este veículo aqui, a gente vai pegar em cima deste carro grátis. Ok? Sugira aí o RH8, ou uma Fage, ou um carro de NPC. Beleza, galera? Então, siga o tutorial comigo, não pule o vídeo, porque é massivo, galera. Não precisa sair da sessão, não precisa entrar em missão de senhorita Baker, nada disso. Bom, eu também não preciso ter o cassino. Basta me filiar, sei lá, e pagar 500 pratas que o estacionamento fica liberado pra mim. Ok? Então, fiquem agora aí com a parte do amigo, que é uma das mais importantes deste glitch. E não pule o vídeo, tá galera? Porque esse glitch é insano. Já disse e repito, é massivo. Sem sair da sessão, sem serviços da senhorita Baker, serviços do Motoclube, sem serviços do Seguro Service. Enfim, vamos nessa aí. Bom, galera, o que o amigo vai necessitar pra estar nos ajudando, né? Ele que vai ficar bugado aí, massivo. Bom, ele precisa estar vindo aqui na porta do cassino, ok? Como eu já disse antes, ele precisa, né? Nós precisamos ter um modo de mira diferente. Então, vai lá no modo história, no modo criador, sugira aí o modo de mira livre e assistida, que é o modo de mira menos usado por outros jogadores, ok? O que mais que ele vai precisar? Ele precisa estar registrado como Motoclube ou chefe do Seguro Service. Pra que, Caverna? Para que ele possa receber uma dessas missões, né? Essas mensagens do Lester lá do complexo. Tem que ser do complexo, tá galera? Senão, não dará certo. E ele registrado, essas mensagens chegam muito mais rápido. O que mais que ele precisa? Vai lá na comunidade do Capitão Caverna, procure um jogador que esteja jogando com modo de mira diferente. Tá galera? Testem antes primeiro. Clica pra entrar. Ele vai confirmar o primeiro alerta e cancelar o segundo. Olha só. Ok? Novamente, ele vai fazer isso para que carregue mais rápido. Olha só. Agora, ele vai abrir o menu de interação. Vai deixar o cursor em cima de cometer suicídio perto da bolinha ali. Rapidamente, ele comete suicídio. Botão PS duas vezes. Ele vai lá e clica pra entrar na seção do amigo. Veio o alerta. Ele vai só cancelar o alerta e rapidamente ele entra dentro do cassino na bolinha azul ali. Olha só. E aí, assim que ele spawnar novamente fora do cassino, ele já estará bugado no OTR. Off the Radar. Ok? Mas ainda não está completo. Por quê? Porque senão ele pode desbugar a qualquer momento e ele não consegue chamar um veículo. Por isso que ele tem que entrar na missão do complexo do Lester. Então, imediatamente, ele aceita o convite do Lester. Ele vai para as nuvens. Tá galera? Vai ficar em torno aqui de um minuto e meio, mais ou menos, aqui nas nuvens. Até que ele comece a cair no limbo. Olha só. Pode acontecer duas hipóteses. Ou ele aparece aqui, tá galera? No Monte Schillied, no pé do Monte Schillied. Ou então bugado dentro do cassino. Tá? Aí é só ele entrar em uma missão qualquer da Rockstar que ele vai estar desbugado. Mas aqui no caso, olha só que o ícone aparece aqui dentro do cassino. Ok galera? E ele está no pé do Monte Schillied. Ou seja, já está pronto para passar qualquer veículo massivamente. E o melhor, olha só. Ele está como chefe do motoclube. Ele não consegue chamar nenhum veículo. Mas devolver sim. Então, pelo mecânico, ele chama qualquer veículo que ele quiser um atrás do outro. É massivo, rapaziada. Ok? Então, o amigo já está pronto para passar qualquer veículo que o outro amigo necessitar aí. Pode ser aeronave, veículos lá do complexo, veículos lá do galpão de veículos especiais. Vamos nessa aí. Ok? Bom galera, o amigo já retornou para cá. Ele pegou qualquer veículo e veio aqui novamente para o cassino. Tá? Ele entra dentro do veículo comigo. Tá? E aqui o processo é o de sempre. Eu vou chegar na bolinha. Coloco seta para a direita. Ok? O amigo vai apertar o triângulo. Tá bom galera? Espera para sair, para quem é do Xbox aí, é o Y. Para ele estar descendo do veículo. Ok? Ele retorna para o veículo. E agora a gente vai lá na entrada do estacionamento. Vou clicar aqui ó, em estacionamento. Ok? Não vai dar nada. A gente vai ficar bugado. Então, eu aperto o botão PS. Botão PS novamente para voltar para a tela de jogo. A gente fica aqui agora 40 segundos. Não menos do que isso. Passou os 40 segundos. O amigo é só apertar o triângulo ou o Y aí, para quem é do Xbox. Ou levantar o telefone. E aí, tá galera? A gente já é puxado para dentro do estacionamento. A gente toma a tela preta infinita. E é hora da gente estar desbugando aí, dessa tela. Como eu disse. Então, vai lá na comunidade do Capitão Caverna. Ou qualquer amigo aí, que esteja jogando com modo de mira diferente. Tá? Clica para entrar. Vamos confirmar o primeiro alerta. Cancelar o segundo. E a gente aparece bugado no limbo. Ok? E aí, olha só. Eu aperto o Option, GTA Online. Venho no Kit Criminal. Entro e cancelo. Aperto o triângulo. E a gente cai aí no limbo. Tá galera? Até chegar em terra firme. Chegou em terra firme. Ok? O amigo já está se posicionado ali, próximo do meu com. Para que dê a opção de eu entrar sozinho. Eu clico. Novamente, a gente toma a tela preta. E novamente, a gente segue o parceiro com modo de mira diferente. Tá? A gente aparece invisível. Entro no veículo e... Bum! Já é meu. Esse lindo Free Cowler. É insano com rodas de Fórmula 1. Agora, vou mostrar para vocês que o Glitch é massivo. Pode pegar quantos veículos vocês quiserem. Tá? Então, eu vou dar uma acelerada aqui, para não ficar mais longo ainda o vídeo. Tá galera? O que eu vou fazer aqui? Só para mostrar para vocês. Vou estar solicitando aqui, novamente, o veículo que está dentro do meu centro de operações móvel. Poderia ter saído com ele lá de dentro. Mas, está tudo tranquilo. Tá galera? Olha só. Já está aqui o meu veículo. Ok? Insano. Este veículo aqui, com rodas de Fórmula 1. E tudo mais. Ok? Então, este é o meu primeiro veículo. Tá? Vou registrar como chefe do motoclube aqui. Tá? E vou estar devolvendo. E agora, o amigo, tá galera? Vai devolver aquele veículo. E vai solicitar o próximo veículo que ele vai estar me passando. Por isso que eu vou dar uma super acelerada. Tá galera? Então, fiquem aí sem a narração do vídeo aí. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.